Olá, eu sou a Nividei e hoje nós vamos falar a respeito desse livro Melancia. Há muitas pessoas que gostaram desse livro, outras nem tanto, tem pessoas que odeiam, mas eu vou contar aí pra vocês quais foram as minhas impressões. Primeiro eu tenho que falar que esse livro foi publicado aí em 2012 e ele conta a história da Clare, que tem 29 anos e mora em Londres com o marido. Após ter um bebê, uma menina, James, seu marido, ainda na maternidade, comunica que está tendo um caso com a vizinha do andar de baixo e vai abandoná-los. Sozinha e abandonada com a sua filha, ela resolve então se mudar pra casa dos pais e morar aí juntamente com as suas irmãs, Anna e Ellen. Bom, Clare vai experimentar aí uma mistura de sentimentos, desde de raiva, o sentimento de traição, de depressão, e ela mergulha no fundo do poço antes de dar a volta por cima. O livro tem então uma história muito divertida e narra com bom humor todos os dramas que a Clare passa. Só teve umas partes que eu não gostei, que eu achei meio cansativo, que foi onde ela narra aí o seu humor, os seus sentimentos. Eu penso que poderia ter sido um pouco mais resumido. O final desse livro é incrível e me prendeu tanto que eu fiquei até as 3 da manhã pra terminar. É o primeiro livro que eu leio então da autora e eu pretendo aí ler outros que ela já publicou. A minha edição é uma edição de bolso e eu paguei, acreditem ou não, R$ 2,90 num sebo online que chama Estante Virtual. Bom, essas foram as minhas impressões a respeito do livro. Se você gostou, se inscreva aqui no canal que em breve nos vemos nos próximos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho